Gente, cadê nossa barraca? Cadê? Olha lá o vilão levando, ele corre! Oi gente! Oi galera! Hoje nós estamos aqui na floresta do condomínio para uma investigação avançada. A Valentina, que sempre assiste o canal, nos deu a ideia de acampar na floresta, pessoal, para a gente poder investigar os vilões. Porque nós já percebemos que os vilões estão se unindo para aprontar alguma coisa com a gente. Mas hoje nós vamos descobrir o que eles querem. Estamos chegando na floresta, gente. Mas agora temos que ver onde é que a gente vai escolher para acampar, né, Dé? Acho que mais por esse lado aqui, né, Rafa? Deixa eu mostrar para o pessoal. Olha só, gente, tem aqui perto da ponte, aqui, perto do balanço, aqui é legal, hein, Dé? Eu acho que pode ser aqui mesmo, porque para lá para dentro é meio perigoso demais, né? É, é verdade, lá dentro é perigoso. E está cheio de tronquinho no chão, tudo, daí as barracas às vezes não conseguem ficar bem lá. É verdade, que tem aqui também, mas aqui já é muito para fora da floresta, eu acho, né? Aqui, ó, a gente ainda não entrou para a floresta mais densa, mas estamos no meio, né? E você tem que ver tudo para lá, né? Fica bem posicionado aqui. É verdade, porque o mais importante é a gente conseguir espiar para lá. Porque eu acho que todos os vilões vêm de lá, ó, gente, daquele cantinho, que lá tem uma entrada secreta. Então, eu acho que por aqui, né, Dé? É, vamos fazer aqui mesmo, então. Aqui na grama. Vamos montar, então, ó, gente, colocar as coisas aqui. Eu vou abrir daqui a barraca. Tá, vou colocar aqui para gravar a gente. Tá bom. Vamos lá. Vamos abrir essa barraca. Tomara que a gente consiga montar ela, né? Ai, que bonita a cor dela, olha. A gente nunca montou essa aqui antes. É, é uma barraca nova, gente. Olha. Olha só. Diz que é automática. Ixi, automática, é. Como que ela faz? O que é isso? Isso não parece nada automático, gente. Você acha que fica embaixo, né? É para não passar frio, olha só. Olha, vai ficando frio aqui, ó. Olha, gente, que legal. Olha, já está pronta praticamente. Já está, ó. Que legal. Nossa, e ela é enorme. Ela é gigante. Cabe quantas pessoas, será? Cadê a entrada dela? Ai, está caído. Ah, tem que fazer um cleque, eu acho. Cleque. É, que dela deve ficar dura, né? Não sei. É só puxar, esticar ele, ó. Acho que é só esticar. Sacode, vai. Dois, três e... Ó, viu? Fez um cleque. É. É essa. Fez um cleque, mas cadê a porta? A porta, cadê a porta. Ah, tem uma porta aqui. Aí? Tem porta dos dois lados, então vamos virar assim, ó. E a gente consegue ficar dos dois lados. Aqui. Para o pessoal e para a floresta. Isso aí, ó. Olha só. Deixa eu pegar a câmera para mostrar para o pessoal. Olha só, gente. Tem uma porta aqui. Deixa eu abrir ela para vocês verem. Ai, eu adorei essa barraca nova, gente. Olha o tamanhão. Cabe até você que é grandão. Nossa, senhora, olha. E eu então vai caber dez, minha, hein? Gostei também. E ó, tem barraca. Tem barraca. Tem porta para o outro lado, gente. Olha aqui. Ai, os bichos já estão me picando. Acho que a gente vai ter que deixar só na telinha, ó. É, vai ter que deixar na telinha. Olha que legal. Ih, ó. Ah, tem por dentro e por fora. Ai, ela está indo embora, né? Gente, está ventando. Ai, meu Deus. Como que a gente prende? Ah, tem aquele negocinho para colocar a estaca. Eu vou pegar, eu vou pegar ali. Meu Deus, vamos ter que prender. Ai, gente, tem um rio bem ali, ó. Se ela for para o rio, não vai ser uma boa ideia. Olha só, gente, que legal ela por dentro. Ela é enorme. Tem umas cordas aqui também. Acho que essas cordas é para amarrar, né? Talvez, tipo, se precisar amarrar parte de uma árvore. Ó, a gente podia amarrar parte dessa árvore para ela não voar. Quer colocar ela mais para cá? Ah, mas tem aqui as estaquinhas. Vamos colocar as estaquinhas. Só para não voar tudo, né? Será que vai conseguir enfiar estaquinha? Enfia. É fácil? Ai, ufa. Dá para não machucar a mão. Ela já não voou assim, cara. Gente, tem que tomar cuidado. Se ela sai voando, até aparece um helicóptero aqui, gente. Se ela voar não vai. É, segura firme. Ó, e já dá para ir na balança, gente. Ah, enquanto der, vai ficar trabalhando. Eu vou aqui me balançar. Eita boa, hein? Nossa, não deixou. Não deixou. Olha isso daqui. Até dobrou, coitada. Dobrou. O que será que é essa parte aqui? Ah, eu acho que é uma proteção. Porque olha ali, ó. Aqui fica desprotegido, Dé. Oi? Aqui, ó, parece desprotegido. Será que não? Uma capa, olha só. Ah, deve ser. Que protege até do sopro, que tem essa parte prateada. Ah, mas acho que isso não precisa, né? Você acha que não? Acho que não. É, que eu acho que com essa telinha aqui a gente consegue espiar melhor, né? É melhor que espiar. Porque esse daqui é para proteger. Olha, é uma segunda barraca, gente. Olha. Eu acho que esse daqui é para caso estiver chovendo, ó. Porque daí protege bem. Ah, é verdade. Né? Ah, acho que esse vamos usar de colchão e deixar lá dentro, então. Lá dentro. Tá. Consegue? Agora está ventando bastante. Ai, meu Deus. Vai lá, Dé. Ó. Vamos entrar para experimentar a barraca? Vamos entrar. Vamos. Vamos entrar nessa barraca. Ai, gente, que espaçosa. Entra, Dé. Estou tirando o tênis. Ui, olha, já tem uma planta aqui. Ah, alaçou. Ai, mas fiquei curioso para ver como é que fica com esse negócio aqui. Eu vou colocar, Dé. O que, Rafa? Esse negócio eu acho que vai ficar mais legal. Mas assim a gente consegue espiar bem. A gente consegue espiar bem, mas eles vão ver a gente. Né, pessoal? Dá para ver tudo aqui, ó. Daí eles vão ver que a gente está aqui. Dé, a gente não vai conseguir descobrir o plano, Dé. Eu vou colocar, eu vou colocar. Tá bom. Ai, eu não resisto. Olha só, gente. Coloquei a capa. Já estou prendendo aqui, ó. Porque senão ela está levantando o voo, gente. Está ventando demais aqui, ó. Estou prendendo. Não, detalhe, né? Eu aqui trabalhando, fazendo tudo isso sozinha. Cadê o Dé? Está dormindo, gente. Mas é um folgado. Aí na casa de vocês também tem alguém assim? Meio folgadinho? Aqui tem, hein, gente. Aqui tem. Eu vou terminar aqui. Eu vou entrar lá também, né, gente? Porque daqui a pouco aparece alguém aqui, ó. E eu vou estar sozinha. Eu não vou nem conseguir me defender. Meu Deus, gente. Agora fiquei com medo. Dé dormindo. E aqui para fora da barraca sozinha. E se aparecer algum vilão? Ou pior, se aparecer vários vilões? Ai, meu Deus. Eu acho que é melhor eu entrar na barraca. E aqui está fechado? Está fechado. Vou lá pelo outro lado, gente. Vamos entrar, vamos entrar. Gente, estamos aqui dentro da barraca e está muito legal. Ficou meio escurinho, olha só. Bem legal, gente, ó. Aqui ninguém vai ver a gente. A gente consegue espiar os vilões por aqui, ó. É verdade, ó. Porque antes dava para ver tudo. Daí eles iam perceber que a gente estava aqui, né, Dé? É verdade. E tem que ser uma coisa bem secreta. Porque a Valentina deu a dica. Que a gente vai conseguir descobrir o que eles estão aprontando, né, Dé? É isso aí, Valentina. Obrigado pela dica, hein? Obrigada, gente. Ó, e sempre que quiserem, escrevam aí nos comentários. Quem quiser dar dica de plano, de trollagem, escreve nos comentários o que a gente vai fazer, hein? Agora, sei lá, vamos dar uma espiada aqui? Vamos. Deixa eu ver. Olha aqui, dá para ver um pouquinho mais... Ai, aqui é um pouquinho, Dé. Olha, gente, dá para ver toda a floresta por aqui. E a gente fica bem escondidinho, porque abriu só um buraquinho aqui, ó. É. Olha só. Tá vendo? É bem pequenininho o buraquinho, mas a gente consegue ver tudo, né? Aí. Dé, eu escutei um barulho. Que barulho é esse, Rafa? Não sei, acho que vê ali de fora. Parece que sim. Ou é a tua barriga? Ai, eu estou com fome mesmo. É a tua barriga. Ô, Dé, você trouxe a comida? Eu trouxe. Ah, então pega lá, pega lá, porque eu não rendo fome. Vou lá pegar. Vai lá pegar. Ai, gente, eu acho que não foi minha barriga. Eu escutei um barulho. Vocês escutaram o barulho? Mas, realmente, minha barriguinha aqui, ó, está com fome. Ui, o bicho me picou, gente. Ai, ai, ai. Gente, ó, quando vai acampar tem que levar repelente, que no caso eu esqueci, né? Mas, pelo menos, o Déu trouxe a comida. Cadê a comida, Rafa? Déu, você só trouxe isso daqui de comida? Claro que não. Eu trouxe um monte de coisa. Você comeu já? Ai, claro que não, né, Déu? Eu estava aqui montando a barraca. Ai, eu não acredito que você esqueceu. Isso aqui estava cheio de comida, Rafa. Só sobrou isso aqui? Gente, eu estou achando que o Déu esqueceu a comida e agora está inventando. Claro que não. Eu tenho certeza. Eu coloquei toda a comida nessa bolsinha aqui. Ai, gente, a minha bolsinha está vazia. Será que não está aqui na frente? Você não se enganou? Não, mas... Está muito leve. Não está, ó. Tem uma sujeira só. E agora? Eu não sei. Você comeu, Rafa? Gente, eu já falei que não comi. Vocês viram, né? Eu estava montando a barraca. Enquanto, inclusive, o Déu estava dormindo. Ó, quem viu aí que eu que estava montando a barraca enquanto o Déu estava descansando, escreve aí nos comentários, hein? Vocês viram que não fui eu. Ó, Déu, não fui eu. É, escreve aí para a gente saber, gente. Ó, gente, quem estiver vendo o vídeo, já deixa um like aí, que ajuda a gente muito. Então, ó, estou esperando você deixar um like, hein? Déu. Eu escutei. Você escutou? Eu vi um negócio passando aqui. Eu escutei e passou uma sombra aqui. Ai, gente, que estranho. Ai, Rafa. Eu tenho que comer meu negocinho aqui, mas agora eu estou com medo. Vamos fechar, vamos fechar. Fecha, Déu, fecha. Eu vou fechar aqui. Ai, meu Deus, fecha primeiro fora. E essa parte pode deixar. Fechar, né? Que vai que a gente precisa sair rápido, né? Daí duas é difícil. Olha isso daqui, Déu. Que estranho essa sombra. Não estava assim, né? Não estava. Ai, gente, estou ficando com medo aqui dentro. E está ficando abafado, Déu. E agora? E agora? Cala, urgente. Será que a gente abre aqui um pouquinho? Se tiver algum vilão ali. É, e se tiver alguém ali fora, gente? Porque está fazendo uns barulhos estranhos. E agora? Gente, eu estou ouvindo uns passos. Ai, e agora, Déu? O que a gente faz? Eu não sei, Rafa. Vamos tentar espiar para ver se a gente acha alguém. Vamos espiar, porque está fazendo barulho lá fora, gente. Vou virar aqui. Ai, meu Deus. Cuidado, hein? Eu vou tentar por aqui, por esse buraquinho. Vai. Ai, gente. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu não estou vendo nada, Rafa. Você está vendo aí? Eu não estou vendo. Ai! Tem um barulho aí. Eu escutei também, Rafa. Dé, deixa espiar do teu lado. Ai, meu Deus, Dé. Cuidado, cuidado. Gente, vocês estão vendo alguma coisa? Nossas coisas. Ai, olha ali a minha água. Ai, mas agora eu estou com medo de pegar a minha água. Apesar que eu não estou ouvindo ninguém, Dé. Será que a gente vai lá fora? Isso, vamos lá fora procurar, ver se a gente acha alguém. Ai, boa ideia. Mas, ó, a gente escutou passos. Alguém está andando por aqui. E se for mais de um alguém, Dé? Ah, aí a gente tem que tomar muito cuidado. Qualquer coisa a gente sai correndo. Tá bom, pelo menos nós estamos em dois. E agora, vamos sair por esse lado ou por aquele? Eu acho que por aqui, Rafa. Por aqui, eu acho que é melhor. Ah, então tá, vamos com cuidado. Quer que eu vá na frente ou você vai na frente? Vai na frente, vai na frente. Eu tenho que pôr o tempo. Tá bom, ai, com cuidado. Ai, meu Deus, eu tenho que pôr o meu chinelo. Ai, está aqui, está aqui. Ai, gente. Deixa eu ir lá para os lados. Por enquanto está tudo normal, Dé. Saímos, Dé, mas você está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada, Rafa, mas está muito suspeito aqui. Eu estou com pressentimento. Gente, eu acho que tem coisa para lá. É, vamos esperar lá. Ai, Dé, vamos. Olha só, gente, porque nós estamos aqui do lado seguro. Mas eu acho que lá, ó, pode ter gente, Dé. Quando atravessa a ponte ali, o negócio fica mais grave, gente. A gente tem que tomar cuidado. É, porque é lá que é o lado dos vilões. Eles vêm para cá, fazem algumas coisas aqui, mas eu acho que eles moram lá, gente. Vamos para lá, Dé. Vamos lá. Ai, meu Deus. Deixa a barraca aberta? Acho que sim, né, Dé? Deixa aberta, né? Então vamos. Ai, gente, vamos com muito cuidado. Olha só, aqui tem o rio. Olha, gente, esse rio era bom. Dá até para pescar se a gente quiser comer, né, Dé? Sim, dá para pescar, dá para beber água. Gente, dá para passar a noite aqui. Olha só. Se vocês quiserem que a gente faça um acampamento à noite aqui, escreve nos comentários o acampamento, tá bom? Mas tem que ter muito comentário para a gente fazer vídeo de noite aqui. Só se tiver muito comentário. Ó, e quem não está inscrito, se inscreve no canal, tá bom? É isso aí, gente. Ai, gente, olha só. Rio e a ponte perigosa. Vamos passar? Essa ponte que a gente nunca encosta, porque sempre tem umas aranhas escondidas. Gigantes. Vamos passar, Dé? Vamos, Rafa, vai. Ai, gente, vamos lá. E agora com muito cuidado, porque eu tinha visto alguma coisa se mexendo por ali, Dé. É, eu vi também, Rafa. E é um negócio, sei lá, meio verde. Olha lá, gente. Vocês estão vendo alguma coisa? Ali, assim, atrás dessas árvores. Vamos com cuidado, Dé. Rio. Nossa, quem colocou essa plantinha aqui? Está vendo que parece um... Não sei, não tinha antes, né? Vamos olhar ali, Dé. Vamos ver o que é. Gente, parece um vasinho de flor. Será que algum vilão está criando planta? Ai, gente, que vilão... Gente, que vilão que cria planta. Tinha aquele vilão verde, o musgo. O verde, que ele totalmente combina com planta. Exatamente. E ele já esteve aqui nessa floresta, gente. Se for o musgo, ai, meu Deus, ele não era muito bonzinho, eu acho. Olha só, uma plantinha mesmo. Mas não mexe nela, Dé. Nossa, eu estava vendo se estava presa ali ou não. Vai que é venenosa, né? A gente não sabe que planta é essa. Não vamos colocar a mão, que é perigoso. Vamos deixar ela aqui, então. Olha aquelas raízes, Dé, como está saindo. Gente, essa floresta está cada vez mais sinistra. Vamos para frente. Cuidado, vem. Vem perto de mim que eu estou com medo. Ai, me dá a mão, me dá a mão. Vamos, Rafa, vamos. Ai, gente. Ai, me dá a mão direito, Dé, que eu estou com medo. Ai, se der nem para me proteger. Cuidado para não tropeçar. Ai, vou tomar cuidado. Gente, vamos com muito cuidado. E se vocês virem qualquer coisa, avisa a gente, tá? Gente, nossa barraca ficou lá. Ficou lá, gente. A barraca está lá. Mas a barraca está segura, né? Quero ver a gente ficar seguro. Só que agora, Dé, será que a gente vai para aquele lado ou para esse? Vamos para o lado do rio aqui, ó. Ai, gente, para a entrada dos vilões. É. Vamos lá, Dé. É ali, ó, gente. Ali. Olha esse galho caído aqui, gente. Não, não. Será que os vilões estão fazendo fogueira aqui à noite, que estão quebrando várias lenhas? Olha aqui. Está cheio de galho quebrado, Dé. Está estranho, Rafa. Está estranho desde a última vez que a gente veio aqui, né? Não. E outra. Um vilão sozinho, acho que não faz fogueira, não. Deve ter mais de um, Dé. E agora? Olha, é por ali a entrada. Gente, vamos com muito cuidado. Olha que perigoso ter coisa escondida, hein? Ai, que medo, Dé. Acho que essa é a principal árvore daqui, né? É. Olha que perigoso ter coisa escondida. Olha só, gente. Vocês já estão vendo? É ali a passagem deles, Rafa. Naqueles canos ali, ó. Olha só. Gente, já era assim, Dé. Tem quatro passagens. Tem. Vamos mais perto. Cuidado para não cair, ó. Que aqui é bem íngreme. Escorrega. Olha ali. Será que vão para lugares diferentes cada cano? Pode ser, né, Rafa? Ai, gente. Está estranho aqui. Mas olha só. Está bem mais aberto que da última vez, gente. Tá. Olha só. Isso daqui antes era mais fechado. Era só mato aqui. Agora, ó. Dá para passar fácil. E olha esse laguinho aqui. Ai, meu Deus. Você tem coragem de entrar, Dé? A gente tinha que tentar entrar algum dia. Ah, não. Mas, ó, pessoal. Para a gente entrar nesses canos e ver onde é que é o caminho dos vilões, só se vocês deixarem muito like nesse vídeo. Muito like mesmo. E compartilharem com os amigos, né? É isso aí, gente. Para ter mais amigos deixando like. Porque, gente, tem que ter muita coragem para entrar aqui. Olha aqui. Ó, dava para a gente tentar entrar nesse. Ou naquele. Você consegue espiar o cano de cabeça para baixo? Não consigo, Dé. A gente tem que entrar mesmo. Ai, meu Deus. E agora? Ai, Dé. Será que a gente volta? Eu estou achando melhor a gente voltar e tentar espiar lá da barraca. É verdade. Porque a ideia da Valentina foi a gente ficar seguro dentro da barraca. Não sair assim na loucura. É, está ficando muito abusado, né? Porque, gente, se a gente está aqui, eles agarram a gente. A gente não trouxe, sei lá, nem um spray para espirrar no olho e se defender. Nada para se defender, né, gente? Né? Da próxima vez vamos fazer isso, Dé. Trazer um spray de pimenta, alguma coisa assim. Porque se aparecer algum velho, a gente... Espirra no olho. Que vai que algum está espiando a gente, né? É. Eu estou com uma sensação estranha, gente. Você não está, Dé? Eu também estou com sentimento. Agora. Vamos indo, vamos indo. Vamos, vamos. Vem, Dé, corre. Eu estou com uma sensação de que a gente está sendo observados. Ai, meu Deus. Mas da onde? Eu não sei. A gente procurou em tudo. Gente! Cadê nossa barraca? Cadê? Olha lá o vilão levando, Dé, corre! E aí? Vamos lá. E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma